Vamos falar de um vereador, o Jorge Moura Barbosa, lá do município de Candeias, região metropolitana de Salvador. Ele denunciou ter sofrido, ó, aí ó, nesse show, agressões cometidas por seguranças da banda Pagode Canália. Olha lá, Pagode Canália, olha lá. Você vai ver quando esse cara de branco, que é o vereador, acaba sendo agredido e se envolve numa confusão. Até ali tava tudo tranquilo no show. O caso é investigado pela vigésima delegacia territorial de Candeias, em margens aí das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o político está na frente do palco, tenta interagir com as três dançarinas, manda beijos pra elas e é repreendido por um segurança da banda. Em outro momento ele encosta em um segurança, não é possível ver a ação do vereador, porém na sequência, o segurança joga um copo de bebida na direção do político e então a confusão se inicia. Ali, a banda justificou que, ah não, o nosso segurança agiu porque ele tava assediando as nossas dançarinas. Ele tava, era mandando beijinho pelo que a gente vê na imagem, acenando. Olha lá, o segurança se incomoda com ele, né, e depois parte pra cima desse vereador, aí causou uma confusão danada lá. Agora, reparem, o cara chama ele de canto ali, ó, chama ele de canto e agora vai ter a confusão. Ele denuncia que foi agredido pelos seguranças da banda, já os seguranças da banda falam, não, ele tava assediando, olha lá, ó, olha lá, quando começou a confusão, ó, ali o primeiro soco, ali o segundo soco, catiro e bafo grande, afastou até a multidão ali de frente do palco, hein. Que confusão, agora no eixo certinho onde rola a confusão e a briga, olha lá, ali, ó. Só um instante, porque um suspeito de ser uma...